Acho que os dois elementos tem que ficar a discussão que a nossa bancada está fazendo aqui. Porque a discussão jurídica, depois eu queria que o vereador Adelio pudesse ver em Bona falar dessa questão da discussão no judiciário de débitos com receita, enfim, com contas, que me parece que é algo mais expedível do que a discussão de outros temas. Mas o que eu quero falar é o tema da prestação de contas. A Previdura de Porto Alegre, a Esmet, a FASB, eles estão revisando, para dar uma ideia para vocês, revisando prestação de contas de um ano atrás, nesse momento, de um ano atrás. É o escândalo, porque cria problemas para a entidade. A entidade tem que verificar onde foi mesmo aquela nota, ainda bem que guarda tudo. Do mesmo jeito, a Esmet está verificando o ponto dos professores, de setembro, de outubro do ano passado, fazendo verificação e exigindo as direções que apresentem atestados. E as direções têm que, então, guardar galha massa de coisas, vão ficar digitando e colocando no seio. Ou seja, essa lógica persecutória, essa lógica autoritária, Essa lógica gerencialista, pura, esvaziada, do conteúdo, do trabalho, da relação com a Prefeitura, ela não pode interar. Porque nós estamos vendo isso. Quando uma creche comunitária, ela está prestando contas, ela tem uma situação toda peculiar. Ela compra num armazém, compra mais aqueles itens, porque ela recebeu a alolação de outros itens. Aí a Prefeitura vai avaliar meses depois da transação de contas, vai achar um absurdo que aquele item teve, comprou um monte de coisa, como é que comprou um monte de coisa nesse item. Aí a greche tem que lembrar, tem que ter organizado quais as razões pelas quais ela modificou naquele mês o tipo de compra. Então, eu quero dizer que a Prefeitura tem uma incapacidade de atender o cidadão, de controlar as suas contas, as suas relações de parceria. Como eu falei aqui do DMAI, as contas do DMAI, incapacidade e esvaziamento de pessoal, vou repetir, neste cadim entrarão milhares de contribuintes de Porto Alegre. Porque o DMAI não tem equipe que chega para chegar nos relógios e para notificar o cidadão, que às vezes nem sabe o que se passou, que não pagou uma conta, enfim, dá na correria. Portanto, não dá para penalizar o cidadão diante da incompetência, desorganização. E agora, o modelo que nós temos, é muito complicado, é de uma centralização brutal. Eu acompanho um pouco mais a Esmerge. Um algo de sentido persecutório do prefeito, inclusive o decreto que ele lançou semana passada, o diretor Mauro Isarro, é o mais sim com o municipal, é persecutório. Ele quer mudar as leis para obrigar servidores a atuar como ele quer, e não brigar, e não lutar, e não se contrapor aos seus projetos. Então, por isso, em centralismo, lá na Esmerge tem uma equipe que gasta seu tempo só controlando o ponto, na educação. Não tem um projeto pedagógico desenvolvido pela secretaria, o secretário não tem propósito pedagógico, agora tem um controle de ponto, e ainda é atrasado, é super atrasado. As direções, por repercussão, as direções de escola, em vez de ter que cuidar o cotidiano, de pensar o projeto pedagógico, já que a gente não faz, gastam um monte de tempo implementando o ponto, controlando o professor, alimentando o sistema. É uma lógica persecutória, é uma lógica centralizadora, equivocada com os novos processos reais, educativos, vivos, de uma cidade, não dá para penalizar o cidadão, diante, inclusive, disso.